O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de uma mulher de 18 anos suspeita de tentar matar outra jovem da mesma idade com quase 20 facadas. A ação criminosa foi registrada em julho deste ano, chamado 2023, na cidade querida de Inhapim. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes desse crime. É, Alessandra, que na época eu chamei de crime bárbaro. Foram 20 facadas. Você vai repercutir isso, por favor. Ô Nico, o Ministério Público, a promotoria, o Ministério Público de Justiça entendeu que essa jovem, o crime que ela cometeu foi por motivo torpe, uso de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que essa vítima foi pega de surpresa e atacada repetidamente. A vítima foi atacada com faca. Esse caso, a gente falou recentemente dele, foi um crime com indícios de ter sido um crime passional, possivelmente motivado por ciúmes. Essa vítima foi esfaqueada por uma outra jovem 20 vezes. De acordo com as investigações da época, essas mulheres mantinham um relacionamento com o mesmo nome. Quando essa mulher descobriu o envolvimento do namorado com essa outra jovem, ela então começou a enviar mensagens, ela marcou um encontro entre elas, se passando por esse homem, por esse namorado. Quando as duas jovens se encontraram isso, foi lá na Rua dos Amaros, essa mulher então atingiu essa rival com 18 facadas, quase 20 facadas aí. Então, essa foi a situação e no entendimento do Ministério Público, essa mulher cometeu então esse crime por motivo torpe, sem ter dado aí nenhum tipo de defesa a essa vítima. Nico, eu volto com você. Essa é misericórdia, né, a pessoa. Não tem, é isso que o Ministério Público tá falando, não deu condição de defender, ué. Vai pra cima da pessoa, vai golpeando, golpeando, quase 20 ali, mais conhecido como 18. Ok, há pouco mostramos aqui o assassinato da pessoa, que tomou um golpe só. É, é a lâmina, isso é chamado lá na lei de, na medicina legal especialmente, na perícia, como pé-furo cortante, né. A faca vai, né. A gente quando furo com agulha, quando tá costurando o negócio, a gente já sente. Imagina a pessoa que tá sendo golpeada 18 vezes. Não, e cada ato que a pessoa tira a faca pra fazer de novo, a lei, a justiça vai entender que a pessoa teve tempo de parar a ação. Parar a ação. A fúria não deixa. Vou chamar de fúria, mas tem outras coisas também no meio. Mas eu vou chamar de fúria. Obrigado, Alessandro. Nossa, Deus. Balão Geral de quinta-feira, vocês também, gente? Vocês me matam, eu não aguento nada.